O cantor e compositor balcense Manuel Gomes surgiu nas redes sociais com o sucesso Caneta Azul. Caneta Azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Hoje o hit é um dos mais tocados nas plataformas da internet e faz parte dos repertórios de vários cantores da música nacional. Wesley Safadão já colocou a música no seu novo repertório. Humoristas de todo o Brasil já falam do músico balcense nas redes sociais, como o Tiro Lipa. E Tiririga, o cantor da Florentina. Caneta Azul, tá marcada com minhas letras. Gente, essa música vai ser o grande hit do carnaval, Caneta Azul. Galera, segue Manuel Gomes, ele não tem só esse sucesso Caneta Azul não, ele é um grande compositor. Simone da dupla Simone Simaria também cantou o sucesso Caneta Azul. Tiago Brava. Inclusive, Manuel Gomes fez uma participação com um cantor na cidade de Porto Nacional do Tocantins. Uma multidão cantou junto com Manuel Gomes e o hit do momento. O cantor sertanejo Léo Magalhães é outro que ficou apaixonado pelo sucesso. Caneta Azul, azul caneta, caneta azul, está marcada com minhas letras. Todo dia eu viajo para o colégio com a caneta azul e uma caneta amarela. Eu pedi minha caneta, eu peço por favor, quem comprou me entrega a ela. Caneta Azul, azul caneta, caneta azul, está marcada com minhas letras. Cura, Manuel Gomes! O apresentador Rodrigo Faro também entrou na onda do sucesso. Caneta Azul, azul caneta, caneta azul, está marcada com minhas letras. Trio Parada Dura. Hoje a música é uma das mais tocadas do momento e viralizou na internet em menos de uma semana. O programa Encrenca da Rede TV foi um dos programas da Rede Nacional que primeiro mostrou o sucesso que os brasileiros aprovaram. O programa Encrenca da Rede Nacional que primeiro mostrou o sucesso.